Vai com tudo. Tchau. Tchau. Uau! Você foi perfeita! Brilhante, como sempre. Agora só falta o teste de voz. Está preparada? Claro! Eu adoro cantar. Quando vocês me ouvirem, não vão acreditar. Grava o teste. Vamos usar pra divulgação. Não deixe que ninguém apague Todo o caminho vivido E deixe que o ritmo chegue ao teu coração Vem, 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 vem Atreve-se a sonhar uma e outra vez Não, 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 gente. Deu tudo errado. Ainda bem que você percebeu. O cabelo tapou toda a minha cara. Se quiserem, eu repito. Não, não. Não precisa. Eu acho que já temos material suficiente. Ah! Muito bom, então. Eu não te disse que eu ia surpreender. Continuo procurando, né? A Camila está na mira de todos os patrocinadores do país. Canta mal, sim. Mas fica muito bem na câmera. E tem milhares de seguidores. Que vão sair correndo assim que escutarem ela cantar. Melhor ficar em modo silencioso. Preciso pensar. É, a Bia. Disse que agradecem a proposta, mas que não aceitam. Tá na cara que a Bia prefere ficar com os lucers do Fangon. Azar o dela. É uma pena. Eu pensei que talvez a Kiara pudesse convencê-las. É isso aí. Acabei de encontrar a solução perfeita. Você viu a minha bola preferida? Deve estar na sala de jantar. Ah, e o metrônomo na lava-roupas, né? O que que tem o metrônomo? O que que você tem? Ainda tá achando que a Bia pode ter reconhecido sua voz no telefone? Tava pensando no Vitor. Não responde as minhas mensagens. As da Vera. Será que... Não quer mais continuar falando comigo? Não, relaxa. Não tem nada a ver com você. Tiago. Você falou com ele? Sim. Naquela noite que ele veio aqui jantar, falamos. E o que falaram? Ele disse que teve uma discussão muito forte com o pai dele e que ele ameaçou interná-lo numa clínica de fisioterapia. Por quê? Não sei, não sei. Disse que era por algo do passado, mas aí na hora chegou o pessoal e não quis continuar falando. Tiago, pode vir aqui? Eu preciso que você me ajude com a papelada da república. Ok. Eu já volto. Tá aí?